Uma colisão entre um carro e uma moto foi registrado na noite deste domingo na Avenida Padre Cícero. Informações que o condutor da motocicleta sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo SAMU a um dos hospitais aqui da cidade do Crato. Reginaldo Silva, para o Blog do Gesso.